Oi, Wai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Lulinha, tudo beleza? Tudo belezinha, Deluqueira? Vamos lá! O que você manda pra gente no seu Wi-Fi de hoje? Gente, tem um vídeo rodando na internet, nos celulares e tudo mais. Duas mulheres brigaram dentro de uma academia. Tá errado brigar, independente do local. Mas o que mais impressiona, gente, é que chegou num nível de não só elas se pegarem, se agarrarem de, sabe, uma queria arranhar a outra. Rolou mordida. Uma mordeu a cara da outra. Ai, ai, que isso? Que saiu com o rosto sangrando. Olha o nível da mordida. Pesado o negócio aí. Caramba! É muito, né? Até o momento não tem a motivação dessa briga. A academia não se produziu sobre isso. Apenas falou que é contra qualquer tipo de violência, que ia apurar os casos e que ia tomar as providências, né? Certo. Mas, assim, é um vídeo que te deixa impressionado. Que ponto que chega duas mulheres adultas de se pegarem e chegar ao ponto de uma agarrar o pescoço da outra e até morder, gente. Que loucura! Mordei até sair sangue. Quem mordeu saiu com a boca cheia de sangue da outra. Assim, assustador. Feio, hein, Lolinha? Feio demais. Semana que elas estavam brigando por causa de aparelho? Eu brigo pra sair. Pelo amor de Deus! Eu faço questão de deixar o próximo. Não, não, pode ir. Não precisa. Vou até pra casa agora, aproveitando. Não façam isso, viu? Gente, não briguem! Para com isso! Tem muito mais em clubefm.com.br